Uma das coisas que eu costumo fazer, que é bem interessante, é medir quanto que a pessoa vibra em hertz, né? Então, tendo como referência a tabela de David Hawkins, a gente faz a medição. Essa tabela vai de zero, de 10, né, que seria a faixa da vergonha, até ali 1000 hertz, que seria a iluminação, né? De 500 pra cima já começa amor, alegria, paz, iluminação. E isso tá diretamente ligado, essa frequência vibracional, ela tá diretamente ligado com aquilo que você aprende, né? Com aquilo que você expande de consciência. Então, a gente vai falar dessa tabela, levar essa tabela como referência, ser uma referência pra ajudar. Então, eu faço essa medição do cliente, sempre quando a pessoa agenda a consulta, eu pego o nome completo, a data de nascimento, tá? E aí, a gente faz essa medição, então, por exemplo, se a gente mede quanto que a pessoa tá vibrando, qual o nível de evolução que ela tá, isso ajuda muito a saber o que a pessoa tá passando, né? Também é uma das coisas legais. E também eu gosto, eu trabalho muito com resgate das partes da alma. E também na mesa, dá pra verificar o quanto que a pessoa tá ligada com a sua própria alma, com a sua própria força, com as suas energias. Então, isso dá pra trabalhar na mesa, né? A gente já fica sabendo e ajuda muito. Além disso, na mesa, a gente pode também examinar vários tópicos, né? De energias, da energia que tá influenciando interna, que a própria pessoa cria com a sua postura. E as energias externas, como demanda de magia negra, né? Obsessores pessoal, obsessor na casa, no trabalho. Implante extrafísico de baixa vibração, que são chips que costumam ser parecido com a influência de um obsessor. Se a pessoa tem aí miasmas, larvas astrais, formas de pensamento, né? Se ela recebeu energia de inveja, e assim vai, né? A gente tem aqui uma lista que dá pra ver muitas coisas, né? Principalmente, também dá pra ver se a pessoa tem subpersonalidades. São personalidades de vidas passadas, mal resolvidas. E aí a pessoa, essa energia interfere na vida hoje da pessoa, né? E aí a gente também faz essa correção, né? Normalmente a pessoa, a subpersonalidade está carregada de um apego das experiências vividas. Também dá pra investigar isso na mesa. A mesa é muito rica, dá pra fazer muitas coisas. Eu tô falando de algumas coisas. Se a pessoa tem voto de pobreza, né? Em vidas passadas. Se há interferência energética de antepassados ou encarnados. Dívidas espirituais, maldição familiar. Herança, né? Na linha da família. Como é que tá a espiritualidade da pessoa. Se ela tá bem, se ela tá conectada com Deus ou não. Se ela tá com desequilíbrio mediúnico. Se ela tá vibrando nas posturas 8 e 80, nas extremidades. Dá pra ver a prosperidade, o profissional. Relacionamento afetivo íntimo. Relacionamento familiar. Relacionamento profissional. A saúde física, mental, energética, emocional. Se ela tá recebendo ataques no astral. Se ela tem que fazer resgatar suas partes da alma. Normalmente a pessoa perde as suas partes da alma. Fica presa lá em vidas passadas. A pessoa fez alguma coisa que ela se rejeitou. E uma parte da alma ficou presa ali. Consciente ou inconscientemente. Forças também que ficam presas em subpersonalidades. E aí vai, né? Tem várias coisas. O nível de evolução. A gente também é muito interessante ver o nível de evolução que a pessoa tá passando. Se ela tem entrelaçamento quântico negativo com alguém. E aí vai, né? Vamos falando então do tratamento. Tudo que a gente pode ver, né? Se a pessoa tá numa... Qual faixa de frequência vibracional que ela tá vibrando nessa vida e comparado com vidas passadas. Então é bem legal. Se ela tá presa em outras dimensões. Se a pessoa tá presa com outras entidades. Se ela tá ligada 100% no mental, né? Se ela tá ligada assim com orgulho, com regras. Se tá hipnotizado no inconsciente. Então dá pra ver tudo isso. Nesse momento, agora nesse momento que a gente tá passando, muita gente tá hipnotizada com a questão da pandemia, né? Que é normal, a gente é ser humano, né? A gente ficou nesse estado. Mas a minha... O propósito aqui é dizer que isso pode ser quebrado. Essa hipnose do medo, né? A hipnose do desespero. A hipnose, assim, dessa escravidão mental. Então isso dá pra ser limpo na mesa, também na mesa, com meditação. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.